Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, esse vídeo aqui é bem rapidinho, só mostrando como que você consegue algumas recompensas do Miles Morales completamente de graça na sua conta, tá? Hoje, pra quem não sabe, começou o evento Batalhas Conectadas Pra você participar do evento, né, basta você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, você faz o login com sua conta e entrando então no evento, né, vai aparecer pra você escolher o seu lado, certo? Se você quer ficar na equipe 2099 ou na equipe do Miles Eu recomendo você entrar na equipe do Miles, tá? Mas isso não interfere tanto assim, só vai interferir numa recompensa que é o Emoticon, beleza? Porque olhem só, quando você entrar no evento ali, você já consegue na hora, né o spray logo do Aranha 2099 na sua conta e ali vocês podem ver então, né, a pontuação de cada equipe, né Hoje, como dá pra ver, a equipe do Miles, né, tá ganhando de muito lavado ali, tá ligado? Muitos mais pontos na frente Então, né, tipo, no final do dia de hoje, a equipe vencedora consegue o Emoticon Se você entrar na equipe do Miles, você consegue o Emoticon do Miles, tá? Mas a equipe, de fato, só interfere nessa recompensa Porque a melhor recompensa do evento é a picareta, né, do conjunto dele que tem ali o gesto animado que pra você pegar, né, basta você ganhar um total de 40 pontos ao longo das 5 batalhas diárias A gente pode ver que o evento, né, tem 5 batalhas diárias, né Cada dia tem uma missão diferente e a missão do dia de hoje é eliminar o oponente Vocês podem ver ali em cima, ó, eliminando um oponente você consegue 1 ponto Então, se você fizer 40 pontos hoje, né, eliminar 40 oponentes você já consegue a picareta ali, né, junto com o gesto independente, né, da equipe que você escolhe Como eu falei, a equipe só interfere no Emoticon ali, né, caso sua equipe vença a batalha diária E um detalhe importante As missões, elas só vão ser possíveis ser feitas ali na ilha, né, do Battle Royale ou do Construção Zero, tá? Então, aparentemente, um modo Equipe Tumulto, por exemplo, não conta pra esse seu progresso Mas eu já vi, né, muita gente pegando, né, hoje mesmo ali a picareta com o gesto porque eliminar 40 oponentes também não é uma tarefa, assim, super difícil, tá ligado? E pra quem quer saber, né, as outras missões o Ianzitz já vazou pra gente, ó Amanhã, a missão vai ser Sinceramente, eu acho que a missão de hoje é a mais fácil, tá ligado? Ou aquela do escudo do dia 13 Então aproveita, né, hoje elimina aí 40 oponentes, né, que você já consegue picareta, né, o gesto que é a melhor recompensa na sua conta Beleza, rapaziada? Lembrando, então, né, que o evento dura aí 5 dias Então é bom, né, você já começar ali a participar, né, não perca o tempo, né O link, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo Então é isso, se você gostou, deixa um likezão porque me ajuda muito Então é isso, mano, valeu, falou-se E eu fui!